O jornalista campista viveu um momento muito especial no último sábado no Museu Histórico de Campos. Wallace Andrade, da TV Canção Nova, recebeu familiares e amigos para o lançamento do livro Mãe de Milagres, Nossa Senhora Aparecida. Nos olhares de amigos e familiares, a alegria de quem ouvia testemunhos de um jornalista que se tornou missionário. Nas palavras de Wallace Andrade, a emoção de um homem de fé. Com esse clima de religiosidade e devoção a padroeiro do Brasil, foi realizado no Museu Histórico de Campos, no último dia 27, o lançamento do livro Mãe de Milagres. A primeira obra do autor marca a comemoração de seus 25 anos de jornalismo e uma década de atuação na TV Canção Nova. Eu agradeço muito a Deus e até mesmo a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, porque era uma expectativa de poder começar o lançamento desse livro pela minha cidade. E poder reunir tanta gente querida e tanta gente importante na minha história é muito importante para mim também. Vejo meu tio aqui, o irmão do meu pai, sabe, um homem que foi sempre um exemplo para mim, me deu o primeiro livro, meu tio Estevão foi o que me deu o primeiro livro para eu ler. Eu nunca esqueci. O Príncipe Infeliz. E nessa história marcou tão profundamente a minha vida que hoje eu estou aqui escrevendo um livro e eu agradeço a Deus pela chance que um caminhoneiro trouxe um livro de longe para mim e que acabou marcando a minha história para que hoje eu estar aqui, de repente, com um livro que pode ter sido ponto de partida para toda essa história que eu estou escrevendo hoje aqui. Em cada autógrafo, palavras de carinho e amizade. O Wallace é meu irmão, a gente tem uma história de quase 30 anos de convivência, estamos afastados nos últimos 8 anos, quando ele foi para São Paulo, a gente não tem se visto, nem se falado, a vida é assim. Mas estou feliz porque ele é um ser humano incrível, um profissional muito competente e eu tenho certeza que a obra que ele se dedicou a esse livro também deve estar do jeito que ele se dispõe a fazer as coisas. É uma grande alegria de reencontrar o Wallace aqui hoje fazendo o lançamento do seu livro. Lembro também que a gente começou na redação da Folha da Manhã, antes dele ir para a televisão, ele começou na redação da Folha, onde praticamente nossa geração começou como estagiário na Folha. Então, hoje é um prazer muito grande estar aqui e homenagear o nosso amigo que tem um longo caminho ainda pela frente, de muito sucesso e muita fé. Um viva ao Wallace Andrade.